Queridos, bom dia queridos, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso seu Jesus, a igreja diz, amém, louvado seja Deus, acordados ou sonolentos, aqui estamos uma vez mais, Deus é bom, queridos, quem está com disposição para viajar, quero convidá-los aí aos Estados Unidos, vamos, quero convidá-los a irmos aos Estados Unidos, dólar está barato, a região de Baltimore e Maryland, um policial americano, casado com uma diretora de escola, como alguns de vocês, eles tiveram filhos, um deles muito agitado, muito agitado, tiveram uma ideia, hoje os meus estavam impraticáveis aqui, amanheci suado, o filho desse casal, desse policial com essa diretora agitado, bota esse menino na natação, eles falando em inglês, bota esse menino na natação, para gastar essa energia, e esse menino começou a nadar aos 10 anos de idade, com 15 anos, ele era confundido com um peixe, ele nadava rápido demais, com 15 anos, notaram que tinha alguma coisa diferente, então ele começou a entrar em competições, e começou a ganhar competições, começou a entrar em Olimpíadas, e começou a ganhar medalhas em Olimpíadas, e outra Olimpíada, e outra Olimpíada, e outra Olimpíada, várias Olimpíadas, ele competiu ganhando medalhas, subindo ao pódio, até que uma Olimpíada, a de Pequim, em 2008, chamou a atenção de todo mundo, a piscina agora era um pouco mais funda, a borda da piscina de Pequim tinha uma evolução tecnológica, que as marolas que eram feitas da competição, a borda engolia as marolas, elas não voltavam, então, para os atletas, o que faziam, então, os recordes serem batidos, o tempo baixar, mas não foi isso que chamou a atenção naquela Olimpíada, chamou a atenção que os homens, em especial esse menino, que agora era um homem, um atleta, ele entrou com um colã, com um maior, de nome LZR, da Speedo, muito apertado, sem costura, um zíper escondido atrás, dificuldade talvez de minutos, quase uma hora, para conseguir colocar o macacão naquele corpo atlético maior que o macacão, para que ficasse como uma escama de peixe. Essa Olimpíada chamou a atenção por causa dessa roupa e porque ele já tinha ganho outras oito medalhas numa mesma Olimpíada, mas nessa, ele ganhou oito medalhas de ouro. Qual o nome desse menino? É esse que vocês falaram, alguns sabem, Michael Phelps, nessa Olimpíada de Pequim, ele ganhou oito medalhas de ouro e chamou muita atenção essa roupa que ele estava vestindo e deu uma polêmica, se podia então nadar com essa roupa porque estava fazendo ele voar na água e essa conversa tomou proporções que o debate está meio que mais ou menos até hoje. Como é na Fórmula 1 também, os motores muito bem pensados, a aerodinâmica muito bem pensada, que tanto que é o braço e que tanto que é a tecnologia. A tecnologia a serviço das competições, das nossas vidas, de todas as nossas áreas. E aí eu pergunto para vocês, aonde que começou essa história de tecnologia? A gente pensou numa roupa tecnológica que fez toda a diferença para o Michael Phelps, ainda que ele seja um ótimo nadador. Aonde tudo começou? Como é que começou essa história de tecnologia? E se eu pedisse para o meu amigo um pedido e uma pergunta? Ed, faz um coqueiro para mim? Sem desenhar, sem usar um molde ou massinha. Eu estou falando um coqueiro. Esse coqueiro, vocês estão pensando. Faz um coqueiro para mim. Faz do nada. Aqueles gominhos, aquele caule um pouco entortado. Aquelas folhas, Ed, faz para mim. Do nada. Pontiagudas, estreladas. Faz para mim, Ed, um coqueiro que dá uma bola bem hermeticamente fechada. Que tem água dentro. Doce. Faz para mim, Ed. Faz do nada. Edmar jamais pensaria numa coisa assim. Você também não. Se acostumou com o que está pronto. Quem que bolou um coqueiro? Quem que inventou botar água doce dentro de um coco que cai e ele é duro e resiste à queda? Para que eu e você descobríssemos e depois de uma corrida no parque, tomar ela gelada. Porque Deus não faz tão bem assim. A gente não faria o mar salgado? Faria? Você faria o mar salgado? Quem pensaria numa banana bem embalada, um alimento desse, que vem bem embalado? Aí a árvore é totalmente diferente. Totalmente diferente do coqueiro. Quem pensaria numa bananeira? Já os morangos dão no chão. Quem pensaria no morango? Dão no chão. Dão no rasteiro. Você abre as folhas e pega o moranguinho. A gente jamais pensaria nisso. Você não bolaria vento, sol. Você não bolaria unha. Você não botaria tanto cabelo no corpo humano. Quem pensou nisso? Quem inventou isso tudo? Quem bolou essa tecnologia? E aí se a gente voltar para o coqueiro e para o coco, a partir da tecnologia que Deus criou de fazer coco, ele não fez o coco quadrado, ele fez o coco arredondado. Porque armazenar líquidos pela resistência ao movimento do líquido é racional e prudente que seja armazenado em ambientes arredondados. Você já viu um caminhão, um tanque ou pipa quadradão? Você já viu que mesmo as caixas d'águas antigas, que eram quadradas de cimento amianto, elas tinham culpas nos quatro cantos? E agora elas são redondas? Todo líquido que é guardado, normalmente ele é guardado em superfícies arredondadas. Da onde a gente tirou isso? Toda a tecnologia que a gente faz, ela é derivada de alguém que lançou tecnologia. Alguém que bolou essa história. Aonde tudo começou? Toda a tecnologia partiu de Deus. Você jamais pensaria num olho como é seu olho. Esse jogo de espelhos conectados num nervo que faz a imagem ao contrário ficar nítida e você enxergar como você enxerga. Você jamais bolaria um ouvido que é furado, mas que sob pressão embaixo d'água, a água não entra dentro do seu ouvido. Quem instalou essa pressão no seu corpo? Quem bolou isso? Você jamais pensaria nisso. Então a gente imita, a gente faz alto-falantes, a gente faz lentes fotográficas. Toda tecnologia é derivada. Ou então a gente precisa voltar duas casas. E você me dizer, de uma vez por todas, que você não crê que foi Deus que inventou tudo que existe. Você acredita que uma explosão, e muito tempo, muito tempo, muito tempo, temperatura certa, calor certo, quantidade certa, no momento certo, veio trazendo de uma coisa para um ameba, para um peixe, para um sapo, para um pássaro, para um mamífero, para um macaco, para você. Se você acredita nisso, não dá para conversar com você, porque me falta paciência racional para conversar com uma pessoa que acredita que deu uma explosão, de que muito tempo faz uma espécie saltar para outra, sendo que nunca ninguém viu um passarinho que só mudou de bico falar que ele mudou de espécie, de passarinho para outra espécie. Eu creio então que Deus criou todas as coisas, e se eu creio nisso, eu passo a ter uma fonte para entender de onde que nasce toda a tecnologia. Ele bolou a tecnologia. Agora, toda a tecnologia que a gente faz é derivada da inspiração que ele bolou. A gente não estava falando de roupa aqui? Quando a primeira roupa foi feita? No Jardim do Éden, porque eu estou crendo que Deus começou todas as coisas e foi num jardim, ele cria todas as coisas, ele cria Adão e Eva, ele bolou olho, ele bolou braço, ele bolou fêmur, ele bolou esposa, ele bolou Eva, ele bolou menino, ele bolou menina, ele juntou menino e menina, e ele falou, pode usufruir desse jardim. Então, eles pecam, o que a gente chama de queda, comeram da única ordem que Deus não tinha permitido comer. Eles pecam, a queda, nasce a primeira roupa. Tecnologia. Com vergonha, perceberam, ao caírem no pecado, perceberam que estavam nus, diz o texto, que eles costuraram folhas de figueira para tampar as vergonhas. Eis a primeira roupa. Tecnologia. E desembocou em Phelps, para nadar mais rápido. Toda tecnologia é derivada, toda ideia tecnológica é inspirada em alguma coisa de Deus. Eu vi recentemente, faz um tempo, que o Steve Jobs, eu não lembro os detalhes da história dele, da biografia dele, que é forte, então eu posso confundir algum detalhe, mas o Steve Jobs é o pai dessas coisinhas, da maçã, e ele, a história dele, eu posso me esquecer de algum detalhe, mas a mãe, teve um processo que a mãe, na gravidez, já não queria ele. e a mãe não tinha estudado e tinha já decidido que ia dar ele para a adoção, mas uma das exigências que ela fazia é que a família que o adotasse o colocasse na universidade, porque ela não tinha estudado, uma coisa assim. E aí, me parece que aconteceu essa adoção e teve um contratempo na história dele, que ele não quis fazer as matérias daquele currículo da faculdade e ele queria outras, mas não estando matriculado e com o custo que era para poder pagar aquela faculdade, ele faz como aluno ouvinte, a história é mais ou menos assim, ele faz como aluno ouvinte, sem pagar, dormindo em quarto de amigos, andando quilômetros para poder comer uma marmitinha no Exército da Salvação e voltava aos domingos, era uma história, só que ele começou a pegar matérias que ele tinha afeição. Uma delas, ele pegou uma matéria de caligrafia, caligrafia. E no testemunho dele, ele dizendo isso, me parece que era um discurso que ele faz para formando de uma faculdade, ele diz que quando a Macintosh sai, que é a mãe do Mac, Macintosh, quando ele cria esse primeiro computador mais orgânico, mais intuitivo, ele fala, não sou eu que estou falando, ele fala que, graças às aulas de caligrafia, aquilo veio na mente dele, as aulas de caligrafia, contornos, letras, palavras, para que ajudasse ele a organicamente bolar uma máquina que é o Macintosh, que vê os nossos Macs, ou isso desemboca até nos nossos telefones da Apple. Caligrafia, caligrafia escrita, são palavras. Quem inventou as palavras, irmão? Quem primeiro falou? haja luz, quem primeiro disse alguma coisa, quem falou em alguma parte do texto, pega tábuas de pedra e escreve nela. Toda tecnologia, ela é derivada, ela é inspirada em uma mente inteligente, criativa, que bolou todas as coisas, e a partir dela, a gente cria várias outras coisas. Ele deixou engrenado, vai, cria, desenvolve, aproveita, a matriz tá aqui, agora é com vocês. Toda tecnologia, ela é derivada. Então a gente pensando, né, aonde que tudo começou. E aí a gente precisa colocar essa nossa história, como sempre, numa moldura. A minha e a sua história, talvez, né, eu tenho repetido isso, acho que tem muita idade aqui, ninguém tem mais do que 40 nessa sala aqui, dá pra ver. Ninguém tem mais do que 40 aqui. Então a minha e a nossa história, a sua história, ela começou há muito pouco tempo. A nossa história, ela tá dentro de outra história. A coisa tava acontecendo muito antes de você chegar aqui. Então a vida não é sobre você. Você desembarcou nela há pouquíssimo tempo e a coisa tá acontecendo. Essa história não é sobre você. O seu umbigo não é o lugar onde o sol gira ao redor. A terra gira ao redor do sol e você é uma trisca na terra que chegou há pouco tempo. A sua história tá dentro de uma história, de uma moldura com quatro pontos. Criação, queda, redenção e consumação. A gente precisa repetir e lembrar disso todas as vezes. Você entrou numa história que tá acontecendo. Deus criou, criação, Deus criou todas as coisas. Ou houve esse episódio que a gente falou que é a queda da redenção, da queda do pecado. Depois vem o Senhor Jesus com a redenção. Isso desemboca no fim da história que a gente tá esperando. Principalmente os angustiados. A gente tá esperando o fim dessa história. O dia em que a gente nunca mais vai chorar. O dia em que nunca mais vai doer. O dia em que nunca mais a gente vai sofrer. Consumação. Tudo vai passar. Essa moldura, ela serve pra todas as áreas da sua vida. Essa semana eu conversava com o irmão e a gente aplicou essa moldura à vocação. Por exemplo. Tô dando um exemplo pra vocês. Como funciona pra tudo na vida. A vocação. Pra que que você tá aqui? Pra que que você veio? E a gente conversando, eu falei, tudo que a gente tem foi criado para alguma coisa. Tudo foi feito para alguma coisa. Tudo foi pensado para alguma coisa. quem bolou, bolou para alguma coisa. Foi feito pra eu falar sem ter que gritar e vocês ouvirem. Mas eu podia pegar isso aqui e dar na cabeça de um bandido. E funciona. E funciona. Tudo foi criado com um propósito definido. A gente pode usar errado, mas foi pensado para um propósito. Você pode usar uma coisa que tinha um propósito para outra coisa. Você pode pegar a haste do seu óculos e coçar o seu ouvido. E funciona. Mas não foi feito pra isso. Foi feito para colocar os óculos. Primeiro ponto da moldura da vida. Criação. Se tudo foi feito pra alguma coisa, pra que que você foi feita? Não tem lógica Deus gastar essa beleza, essa inteligência, esse seu olhar, essa sua personalidade pra nada. Então, conversando com ele, a gente pensava sobre vocação. Pra que que Deus nos fez? Nós somos criados para alguma coisa. Primeiro ponto, criação. Nós somos criados para alguma coisa. A gente precisa descobrir pra que que Deus fez você. Você é boa em quê? O que que o pessoal te elogia? Tenta usar os elogios que a gente recebe. Deve ser o que você é boa em. As pessoas são difíceis pra falar em quê que a gente não é bom. Tem vergonha, quer ficar bem com a gente. Porque a gente não é bom. Mas o que é bom, fica atento. Criação. Pra que que você foi feito? Pra que que você foi feita? Estamos aplicando a moldura à vocação. Queda, pecado, é tudo aquilo que é usado. Mundo, pecado, satanás, pra poder te tirar daquilo que você foi feito, feita para. Primeiro ponto da moldura, a criação. Você foi feita pra alguma coisa, querida. O pecado, a queda, bagunçou sua vocação. E aí você faz coisas, coça o ouvido com óculos, usa o microfone pra dar na cabeça, porque tá confuso, tá nublado. Eu perdi a minha vocação em algum lugar, eu tô fazendo alguma coisa, mas eu tô vendo que eu tô gastando a vida à toa. Você pode estar perdida, o pecado te tirou daquilo que você foi feita ou feito para. Queda, bagunçou, não tá legal a vida. Redenção. Veio o Senhor Jesus pra limpar a nossa vista. Ei, eu te fiz pra microfone. Fala, as pessoas têm que te ouvir. Você pode, é possível voltar ao que você foi feito para. Redenção. Você ser restaurada, eu sou um óculos, meu lugar são os olhos e não os ouvidos. É pra isso que eu fui feita. Mas mesmo isso, você fazendo o que você foi feito para uma vida inteira, não te dá o máximo de explosão de alegria. Porque isso, só no dia final. Só na consumação. Na última ponta. Mas é possível fazer o que você foi feito para a vida toda até o final, esperando o dia que tudo vai passar. eu estou falando da moldura da vida aplicada à vocação. Mas qual o nosso assunto nessa salinha? Não é tecnologia? Eu apliquei pra provar pra você que essa moldura serve pra qualquer área da sua vida. Ela é muito importante pra viver a vida. Então vamos pensar nisso no tema que nos agremia aqui. Tecnologia. O que que tem a ver criação, queda, redenção e consumação com tecnologia? E a gente pensa então nesse primeiro ponto. Agora aplicando a tecnologia. se a criação é como as coisas são feitas, aonde que a gente pode achar essa tecnologia nascendo? Eu poderia chamar, e comentava com o Tiagão, que eu queria batizar essa aula sobre, a gente tem matéria que chama teologia bíblica. Eu chamaria essa aulinha de hoje de tecnologia bíblica. Onde que está a tecnologia nas escrituras? A gente começou a falar a roupinha que Adão e Eva fizeram. Mas tem mais e vai nascendo ali em Gênesis. E eu queria te convidar para ler uma passagem muito antiga só para a gente ver que está lá, essas coisas estão ali. Gênesis 4, vamos ler do versinho 20 ao 21. Gênesis 4, do 20 ao 21, e a gente vai ver então essas tecnologias sendo criadas, nascendo e estão na Bíblia. Então, nessa primeira parte dessa moldura, a criação, o nascimento dessas tecnologias ditas aqui. Olha o que diz o versinho 20. Gênesis 4, versinho 20. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Pecuária. Pecuária. Começou. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam arpa e flauta. Música. Eu creio, o nome dele era Jubal, vocês viram? O irmão dele era Jabal. Eu tenho certeza que ele chamou o irmão para uma dupla sertaneja. Mas, como ele criava gado, ele falou, eu vou tocar as vaquinhas, vai tocar a sua arpa e sua flauta. Então, o irmão dele, o nome do seu irmão, Jubal, criou então essas coisas. Ele tocava arpa e flauta. Aí diz o versinho 22, e lá, por sua vez, deu à luz a Tubal Caim. Vamos chamar ele só de Tubal. Artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. E aí diz o nome da irmãzinha dele. Metalurgia. Metalurgia. Nas escrituras, a gente vai vendo essas coisas que a gente usa sendo então criadas, nascendo na história, como é que foi. Sem escravidão, a literalidade, mas olha aí, toda a tecnologia que a gente usa, ela é inspirada ou derivada. E tem um porém aqui, queridos, muito interessante, porque esse nome dessas pessoas que estão falando aqui, que houve aquele episódio em que foram divididas duas linhagens, a gente chama da linhagem da serpente e a linhagem da mulher, Caim e Abel. Então teve um lado que era um lado de mal de Deus e foi para lá. Esses rapazes aqui que criaram essas coisas, vocês acham que eles estão no caminho de Deus ou da serpente? Quem acha que está no caminho de Deus? Quem acha que está no caminho da serpente? Tem gente que não está achando nada. Ainda bem que a câmera não pega vocês. Vocês estão muito monótonos. É do time da serpente. Ai, Carlitos, como assim? Exatamente. É do time da cobra que bolou essas coisas tecnológicas. Pecuária, música, harpa e flauta. Por isso que o funk é do satanás. Sertandes universitários também, fazendo inimigos. E a metalurgia. Não, não é, queridos. Não é. Vocês lembram de gente de Deus nas escrituras mexendo com criar animais? Que tal Abraão? Ele não tinha os rebanhos dele? Fica à vontade. Tem um microfone? não, hein? É porque está gravando? É bom sair. O Heitor sempre fala, nós somos filhos de Caim, Quem toca aqui no louvor, né? Quem... Brincadeira. Redimidos, redimidos. Somos todos filhos de Caim, redimidos. Queridos, então Abraão, ele era pastor de ovelhas. Então ele, do time do bem, vamos dizer assim, ele usou a pecuária, a tecnologia, a esse favor. E a bem da verdade, se não houvesse tecnologia, não haveria sequência de vida. Porque botou os dois no jardim e falou para crescer e multiplicar. Como é que alimenta esse tanto de gente pegando coco na árvore? Vai faltar a pele de banana. Não tem murango para todo mundo. Como é que faz? Então a tecnologia sempre esteve a serviço de Deus. Então Abraão fez isso. Quem que tocava uma harpa? Davi. No culto. Então foi criado pelos meninos do mal. Mas olha aí, usado para bons propósitos. Na criação, as coisas feitas. E a mesma coisa, a metalurgia, porque a gente vê, de certa medida, instrumentos cortantes. Noé fez uma arca. Deve ter usado ali alguma coisa para essas coisas. Estou tentando aplicar a tecnologia à história bíblica e a gente perceber que ela está aí. Então ela foi criada. Mas qual que é o próximo passo? A queda. Vamos para outro versinho das escrituras? Está pertinho. Gênesis 11, 4. É quando entra o pecado. O pecado entrou. Como que isso tem a ver com tecnologia? Então se na parte da criação nascem essas coisas, são exemplos que a gente está citando aqui, tem essa parte agora da queda, que é do pecado. Então Gênesis 11, 4 diz uma história também muito famosa. Olha o que está escrito. Disseram. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Jesus falou, Deus falou, espalha por toda a terra. Até para Abraão ele falou, vai, se espalha, se multiplica até em Gênesis e se espalha. o que esse povo fez? Esse episódio é o da torre de Babel. Vamos construir para a gente uma cidade e uma torre que seja bem grandona, que vai até o céu e a gente não precisa se espalhar, a gente fica juntinho aqui e vamos fazer o nosso nome grande, porque olha a cidade que a gente construiu, olha a altura dessa torre. Palmas, por favor. O que aconteceu aqui na queda? A queda é quando o pecado, que influencia todas as áreas da nossa vida, influenciou a tecnologia, que é o foco desse nosso encontro aqui. Vamos usar a tecnologia de construir uma cidade, fazer uma torre, para a gente tirar a onda, para fazer glorioso o nosso nome e obedecer essa baboseira coisíssima nenhuma. Vamos ficar quietinho aqui. Isso dá para aplicar para mim e para a sua vida. Viver na sua casa, para construir sua próxima casa, no seu condomínio, assistir na sua televisão, criando seus filhos e nada para fora. Mas isso é só uma aplicação rápida da queda. E a gente é igual a esse povo, porque às vezes a gente olha e fala eles lá de Babel, está falando de mim, de você. A gente se fecha também. A gente quer fazer o nosso nome célebre. Passei no concurso, em primeiro lugar. Meu salário tem mais de Egitos. Meu carro tem mais honra que o seu. Idiotices, babélicas. Então a queda fez isso. O mau serviço da tecnologia para a gente fazer o nosso nome célebre, para a gente tirar a onda. Criação, nasce a tecnologia, queda, a gente faz mau uso da tecnologia. Você faz mau uso da tecnologia? Construiu uma cidade para ficar seguro, construir uma torre para ter autonomia e fazer seu nome cérebro para ter reconhecimento? A mesma tecnologia utilizada por motivos errados. O problema não é a tecnologia, mas como e para que a gente usa a tecnologia. A gente passa para o próximo ponto. Para a redenção. Criação, queda, tecnologia nasce, tecnologia mal usada, redenção. Na redenção, abre de novo, como a gente aplicou a vocação, a possibilidade da gente usar essa tecnologia agora para o bem. de um jeito certo. E aí a gente vê algumas coisas que o próprio Deus que bolou, como a gente falou, todas essas coisas, ele faz o melhor uso da tecnologia. Do episódio que a gente leu de Gênesis, é muito interessante. Eu vou te pedir para a gente voltar lá, para você ver o texto com seus próprios olhos. Gênesis 3, que é o episódio das folhas de figueira, está ali entre o verso 6 e 9, eu vou abrir junto aqui para a gente ver, que eu quero que vocês notem uma coisa. Gênesis 3, nós vamos ler do, deixa eu ver se é o 6, é, vamos a partir do 6, olha só. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido. E ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. fizeram a primeira roupinha. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou onde você está? Verso 10. Ele respondeu ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Ora, pensem comigo, ele percebeu que estava nu, ele não fez uma roupa, uma cinta com folha de figueira e não escondeu as vergonhas? Por que que então ele se esconde de Deus lá no jardim e quando Deus chama ele, ele fala eu fiquei com vergonha porque eu estava nu. mas ele não estava vestido. E aí volta um pouco do que a gente falou na aula passada. Toda tecnologia como um caminho autônomo de conseguir redenção, plena satisfação e liberdade não vai dar conta de te suprir. Então, quando você troca de computador, quando você troca de celular, quando você maratona, enfim, a série que quis, quando você acha que a tecnologia e a próxima vacina pode resolver, que uma câmara bariátrica pode curar e que a quimioterapia é o grande ponto e que a tecnologia ela é redentiva, você vai se frustrar. Ela dá num teto de atuação. Ela vai até ali. Ela não dá conta. Eles fizeram uma roupa tecnológica e tentaram cobrir as vergonhas, mas eles estão falando que eles estão nus. O que está acontecendo? Eles não deram conta de cobrir o pecado. Eles não deram conta com aquela tecnologia bolada, usando folhas que Deus que bolou, derivada. Eles não criaram uma roupa do nada. Faz um coqueiro. Não dá conta de fazer. Pegaram folhas existentes, juntaram folhas existentes, que viram que elas talvez cobriam a copa das árvores e tampavam os galhos. Inspirados, creio eu, tentaram esconder as vergonhas, os seus galhos, os seus pecados. Não deu certo, porque eles falam eu estou nu. o que Deus faz depois de dar uma conversa pesada com eles. Vamos dar um salto aí? Eu creio que é no 21. É, no 21. Olha Gênesis 3, 21. Está escrito assim, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Voilá! Que coisa interessante. Várias coisas interessantes. Uma é que eles fizeram, e Deus escolheu essa palavrinha, cintas para se esconder, que é como se fosse uma cobertura muito tosca e que não deu conta mesmo de cobrir. Mas quando Deus faz roupa para eles, chama vestimenta, que é mais como uma roupa de honra, como uma túnica, como naquele episódio do filho pródigo que sai e tenta viver autonomamente, redentivamente, comendo de todos os prazeres da vida, não deu certo, como a tecnologia não é suficiente para, a gente pode fazer esse paralelo, ele cai em si e volta, volta querendo ser peão de obra, querendo ser escravo, e o pai corre até ele e fala, nananina não, você é meu filho, pega um anel, pega uma sandália e pega uma túnica boa, é o mesmo sentido da palavra, não fez uma cueca qualquer, não deu uma toalha, se cobre aí, pega a melhor roupa, toda a roupa e faz uma vestimenta para ele, cobre ele, é outro nível de tecnologia, é outro nível de cobertura e essa sim, então, cobriu sim as vergonhas e o pecado e os teólogos dizem, não se cansam de repetir, que nesse texto a gente consegue ver o Senhor Jesus, porque a primeira roupinha foi feita de coisas ali, folhas de figueira, agora essa segunda roupa foi feita de peles, alguém teve que morrer para cobrir a vergonha deles, você se lembra de alguém que teve que morrer para cobrir a sua vergonha? E a gente falou na aula passada, usando a mais drástica tecnologia da cruz do Calvário, usando a metalurgia, pregos fortes fincados nas mãos dele e nos pés dele, usando madeira bem bolada para ficar pendurado um pedaço de carne até sangrar até morrer, alguém teve que morrer e agora sim, bingo, definitivamente as vergonhas de Adão e Eva foram cobertas. Tecnologia a serviço de Deus. E isso vale para todas as outras passagens que a gente viu, a redenção sendo aplicada, se o homem em Babel, o homem fez Babel, essa cidade, essa torre, procurando aquilo que a gente falou, procurando segurança, procurando autonomia, procurando reconhecimento, é só no Senhor Jesus que eu e você temos verdadeira segurança, vai arrancando tudo da gente, pode arrancar tudo, mas não dá conta de arrancar o Senhor Jesus. Então, essa é a verdadeira segurança, se a sua segurança está em qualquer coisa arrancável, você vai ser a mulher ou o homem mais triste do mundo. Agora, se você confia em uma coisa que tenta tirar a bebê, puxa, estica, não vai levar, é o meu Salvador, é o que a gente ensina para as crianças, onde mora o Senhor Jesus, no meu coração, mexe aqui, não dá para tirar, pode me esmurrar, pode me bater, pode me xingar, pode me demitir, pode levar minha esposa, pode levar meus filhos, tira o Senhor Jesus, que eu quero ver. Eu não posso ser arrebatado da mão dele e ninguém pode tirar ele de dentro do meu coração. A verdadeira segurança que Babel procurava é no Senhor Jesus. A verdadeira autonomia que Babel desejava é depender a vida toda de um homem mais forte que você, de uma mulher mais forte que você, porque você não deu conta, querida, porque você não é um bom pai, porque você não é um homem que presta. Escora naquele que é. Não dá para ser autônomo. A gente não deu conta de ser um homão, a gente não deu conta de ser uma mulher maravilha. Descansa nele. Ele é. E aí o seu reconhecimento é nele. Não é em você. É nele. A gente é reconhecido nele. Eu já contei essa história para vocês. É a prostituta que casou com o príncipe. E para a vergonha de todo mundo que apontava a prostituta, no dia que ele pôs um anel e ele é rei, no dedo dela, ela virou rainha dorme com essa sociedade. A prostituta virou rainha. O status dela mudou. O nosso reconhecimento não está em fazer o nosso nome célebre. Cola no Senhor Jesus, fecha com ele que eternamente o seu reconhecimento está nele. Não precisa construir cidade, não precisa construir sua história, não precisa fazer torre. Seu nome nunca vai ser célebre. O dele já é. E nele a gente pode ser. O homem fez Babel. A gente está falando de redenção, de tecnologia. Deus fez arca. Deus fez arca. A tecnologia a serviço da redenção. Cansei da humanidade, disse Deus. Estão pecando demais. Está falando da gente, tá? Não pensa neles lá, não. Pense em você. Vocês estão pecando demais. Enjoei de vocês. Não dou conta. Ele usa a tecnologia. Ele manda fazer uma arca. Lembra que a gente falou na passada, no período das perguntas? Foi Noé que pensou Betume, Cipreste, vou fazer tantos côvados desse jeitão aqui? Ele não pensou nisso. Ele não sabia qual madeira que flutua mais do que Cipreste. Ele não sabia que o Betume, aquilo ali por dentro e por fora, calafetado, é que ia fazer. Não entra água. Nem tinha água. Então, Deus dita. Vai começar o ditado, Noé. Pega. Cipreste. Betume. E ele saiu fazendo uma arca redentiva. A tecnologia nas mãos de Deus a serviço da redenção. Ele faz o melhor uso da tecnologia. Uma tecnologia criada, uma tecnologia caída, exemplo de Babel, uma tecnologia redentiva. Agora, nas mãos de Deus, o melhor uso da tecnologia. Faz uma arca e salva. Uma sementinha de povo que vai chegar no Guaradois no futuro. Anos depois, vai ter gente crente lá no Guaradois. Tecnologia. A serviço de Deus. Aí vai trazendo para o meu colo e para o seu. O meu e para o seu laptop. A palma da sua e da minha mão. Como a gente desliza o dedinho. Você está mais Babel ou você está mais Arca? Como a gente combinou na aula passada. Não dá para falar tudo em uma aula só. Por isso que a gente definiu conversar essas aulas com vocês. A primeira foi choque. A vida não é neutra. A tecnologia não é neutra. A segunda é tem um jeito de usar essa tecnologia aí, queridos. Como é que a gente está usando? Que foi o que, inclusive, a Aline comentou. Dá para fazer chegar mais longe e mais rápido. Dá para salvar a gente no barquinho feito tecnologicamente. A gente está usando ou a gente usa para a gente para ter prazer no quarto escuro. Só você. Seu olho dói de tantas horas. você diminui a luminosidade, aumenta a luminosidade. Você tinha que soltar um pouco o celular. Como é que a gente usa a tecnologia? Está a favor disso ou não está? E a gente chega nessa última parte que é da consumação. E é um pouco do que a gente falou. Nenhuma tecnologia jamais vai conseguir entregar o que só o Senhor Jesus pode e vai entregar no último dia. Sempre teve na cabeça de Deus tecnologia. Esses dias os jovens que estavam reunidos aqui eu estava descendo de uma reunião do conselho e eles falaram assim Calidos no céu vai ter tecnologia? Muito antes da gente falar nessa sala. Muito antes. Talvez até isso semeou na minha cabeça essa ideia a gente conversar sobre isso. No céu vai ter tecnologia? E eu empolgado como o só falei claro aí eles jovens começaram não falei vai ter vai ter eu pergunto para vocês eu estou doido ou no céu vai ter tecnologia? A Bíblia é verdade ou não? Fala sério a gente crê nisso aqui isso aqui é verdade mesmo começou num jardim mesmo em Gênesis era um jardim Deus fala para crescer e multiplicar como que alimenta esse tanto de gente essa tecnologia misturada é isso mesmo vocês notaram que em Gênesis começa num jardim e como é que termina em Apocalipse? Numa cidade cidade está embutido intrinsecamente muita tecnologia envolvida a gente está numa cidade quanta tecnologia não está envolvida aqui nas nossas roupas como a gente comentou máscaras que tem que ter o modelo ideal senão você não entra no avião roupas que esquentam para suportar o frio esse microfone esse lugar esse ar-condicionado começa num jardim e Deus diz assim que termina numa cidade uma cidade santa novos céus e nova terra a consumação estava no plano de Deus a tecnologia misturada na nossa vida mas a serviço dele para a glória dele até o último dia até a consumação a pergunta dessa aula tentando a gente crer que tecnologia é bíblica é bíblica isso aí está aí crendo então que toda tecnologia ela é derivada Deus é que é o o high tech de verdade e tem mais coisas por fazer se a gente tivesse parado no rádio a gente não teria hoje a internet e sempre um quer falar que vai acabar com o outro tem mais por fazer que tem uma próxima mente brilhante aqui nessa sala mas como fazer tecnologia como usar tecnologia para a glória de Deus amém queridos algum comentário microfone aí minha gente microfone aí nome de Jesus para poder sair no áudio tecnologia nela é que alguns teólogos que eu já li falaram que se não houvesse pecado a tecnologia estaria avançadíssima por conta de não ter pecado não ser usada para o mal e só para o bem da forma que Deus fez aí ele até falava assim gente vocês imaginam uma tecnologia sem pecado estava voando né a gente estava voando tem lógica tem lógica né porque se fosse para ser sem pecado estava tudo perfeito estava melhor não tinha morte a gente não foi feito para morrer comentários Marcelão aqui me ajuda aí minha gente lembrando que são só comentários e perguntas fáceis as difíceis da quarta aula em diante em Gênesis 2 15 fala a palavra de Deus diz tomou tomou o poço do senhor Deus ao homem e colocou no jardim no jardim do Éden para cultivar e o guardar ou seja aqui já começou a ordem né do homem desenvolver a tecnologia ele tinha que cultivar aquela terra e guardar né e portanto o seu comentário foi muito pertinente sobre a nova Jerusalém né começou no jardim e terminará numa cidade high-tech exatamente exatamente mais alguém queridos comentários então é isso por hoje a gente ora e a nossa oração tem sido sempre para que a gente siga com zelo com temor fazendo começando a fazer ou fazendo o melhor uso das nossas tecnologias vamos orar vamos fechar os olhos e vamos orar meu Deus querido Pai amado louvado e engrandecido seja o Senhor Pai obrigado por esse domingo esse domingo surpreendente como sempre o Senhor faz Deus eu pessoalmente não esperava tanta chuva logo cedo e o Senhor bolou esse domingo assim cinza nublado por razões que eu jamais vou conseguir entender e isso se aplica a nossa história a essa vida e a tecnologia o Senhor está tocando a história que a gente não tenha medo mas tenha tranquilidade de viver a história sabendo que tem alguém no controle tem alguém conduzindo cada uma das nossas vidas ninguém passa desapercebido o HD é grande demais a gente não consegue imaginar e o Senhor está cuidando de nós a gente clama a partir desse prisma e desse assunto a gente decidiu fechar a lente e a lupa para conversar sobre ele sobre a tecnologia misturada com a nossa vida Deus em nome do Senhor Jesus nós oramos e clamamos para que essas máquinas e essas facilidades não nos deixem idiotas não nos deixem ignorantes não nos deixem apáticos não nos deixem adestráveis moldáveis mas que a gente seja maior do que essas coisas que a gente domine esses aparelhos e não eles a nós que a gente domine as nossas casas famílias que eles não dominem a mesa de jantar que eles não dominem os diálogos que pequenas palavras pequenas imagens ou pequenas interações pequenos likes possam expressar o que realmente a gente quer dizer Deus que a gente fale para as pessoas aquilo que a gente quer falar e elas precisam ouvir que a gente interaja de forma mais viva Deus nas três grandes reações que a gente pode ter com essa tecnologia deixá-la de lado demais abraçá-la demais que a gente saiba usá-la com moderação e com sabedoria para trazer glória para o Senhor e não para a gente Deus faz alguma coisa Deus que só o Senhor pode fazer é só o Senhor quem pode fazer Deus que nessa era nessa revolução tecnológica a gente seja um povo diferente que a gente se sobressaia como aqueles que olha Deus usou eles para fazer uma arca e salvou muita gente usa a gente com os nossos celulares com as nossas vidas para que alguma coisa boa para a tua glória aconteça em nome do Senhor Jesus nós oramos amém amém